Nunca mais joga as raízes de salsa fora, veja essa dica Você vai cortar, tirar a salsa e pegar as raízes, pessoal Tirar essa terra e depois fazer uma lavagem nela Pra deixar a raiz sem terra Agora você pega um potinho, uma garrafa pet E coloca elas assim dentro dela, pessoal Dá uma boa limpeza nessas raízes E deixa ela pra fora passando, desse jeitinho, como um copinho Agora é só encher de água, pessoal E aí de 30 em 30 dias, você pode ir trocando essa água E você terá salsinha aí na sua casa o ano todo Sem precisar plantar, sem precisar de terra Só reaproveitando aquelas raízes que você comprou no supermercado E que você ia jogar fora Essa dica é muito boa E se você gostou, pessoal Deixa o seu like aí pra ajudar no vídeo E compartilha com seus amigos Obrigado e até o próximo vídeo Tchau!